Instrução para o emprego de Chama Azul Em pé, em vosso quarto, fixai atenção em vossa poderosa presença. Eu sou, aquietai-vos completamente, então levantai o braço e empunhai a vossa espada de Chama Azul, não importa se a vedes ou não, depois sente a mão de vossa presença pousar sobre a vossa. Então, pede-lhe para que secione todas as linhas de força que criaste ao longo de vossas encarnações. Girai lentamente sobre vós mesmos, fazendo o gesto de cortar todos esses fios magnéticos. Permanecei conscientes do poder invencível de vossa espada de Chama Azul e vós libertareis de uma vez por todas de todo o contato com o psíquico. Apelai em seguida para consumidos completamente através de um raio de Chama Azul todos os liames até suas extremidades mais afastadas. Peçam, então, que essa condição seja mantida para sempre. Este é um serviço de importância extraordinária que podeis prestar a vós mesmos. Não esqueçais que são autoridade o poder de vossa presença. Eu sou que atuam por intermédio de vosso braço humano. Queridos discípulos, é necessário que o fazeais. As forças sinistras sempre tiveram resultado neste mundo em seu propósito de destruir as organizações formadas para a expansão da luz. Entretanto, elas ficam impotentes diante desta atividade de eu sou. O ódio das forças destrutivas geradas pela humanidade é terrível e amargo. Ele age algumas vezes através de indivíduos ainda encarnados. Mas este é um dos menores perigos que estáis expostos. E não vamos nos entender sobre este assunto. Vossos apelos ajudam a retirar as entidades desencarnadas da face da Terra A expansão de vossa luz será suficiente para manter aquelas entidades à distância. Porque elas têm pavor das pontas acerradas de luz. Alguns discípulos estão necessitando fazer urgentemente estes apelos. Portanto, nunca se deve dormir sobre os louros. São Germão Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul E me libertarei de uma vez por todas de todo o contato psíquico. Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul E me libertarei de uma vez por todas de todo o contato psíquico. Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul E me libertarei de uma vez por todas de todo o contato psíquico. Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul Eu sou a força Eu sou o eu sou Grata por você estar aqui E grata por unir o meu caminho ao seu Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul Eu sou o poder invencível de vossa espada de chama azul